E foi aquela laranjona que quando eu passei ela se comolhada Mistura de rap com o sol que fez minha motoca brilhar na quebrada É que hoje eu botei na laquite não era cartão, dava cheio de dinheiro Falei quero aquele dali, mas tem que ser manso se não morde o peito Agora a vida tá boa, tamo milionário montado em dinheiro Gastei com as mais velhas em Dubai, o resto gastei nos melhores puteiros Gastei com as mais velhas em Dubai, o resto gastei nos melhores puteiros A quadrilha tá como só carro forte, só menino especialista em malote Traz as mais bandidas que hoje eu quero forgar Porque eu já sofri demais, agora é só tumultuar A quadrilha tá como só carro forte, só menino especialista em malote Traz as mais bandidas que hoje eu quero forgar Porque eu já sofri demais, agora é só tumultuar Foi aquela laranjona que quando eu passei ela se comolhada Mistura de rap com o sol que fez minha motoca brilhar na quebrada É que hoje eu brotei na laconte, não era cartão, tava cheio de dinheiro Falei quero aquele dali, mas tem que ser manso se não morde o peito Agora a vida tá boa, tamo milionário montado em dinheiro Gastei com as mais velhas em Dubai, o resto gastei nos melhores puteiros Gastei com as mais velhas em Dubai, o resto gastei nos melhores puteiros A quadrilha tá como só carro forte, só menino especialista em malote Traz as mais bandidas que hoje eu quero forgar Porque eu já sofri demais, agora é só tumultuar A quadrilha tá como só carro forte, só menino especialista em malote Traz as mais bandidas que hoje eu quero forgar Porque eu já sofri demais, agora é só tumultuar Pesadão é uma motel, tá ligado